Como todo bairro formado em sua maior parte por famílias de baixa renda, o São Raimundo tem um grave problema social, que é o consumo e o tráfico de drogas. Mas também daqui do São Raimundo vem um exemplo de determinação. O bandeirante é comandado por Valdemar, este abnegado apaixonado pelo futebol. Hoje mais de 100 alunos participam das atividades esportivas do time, em competições amadoras de diversas categorias. Bom, o trabalho aqui é um trabalho de Jesus. Nós somos só instrumentos, né? E graças a Deus está sendo um trabalho bem dedicado, as crianças estão pegando bem. O trabalho é um trabalho educacional, com isso a gente tem colaborado com muitas crianças, muitas famílias. A vontade de jogar futebol é muito grande. Nesse momento o João Neto bate bola com o Breno Wesley. E o Breno, olha só, está com o braço engessado. E isso não foi empecilho para que ele viesse participar de mais um dia de treinamento do bandeirante futebol clube. Vou perguntar uma coisa mesmo, esse braço não está atrapalhando jogar, não? Está não. Por quê? Porque não, é meio assim mesmo. Este garoto tem estilo. O apelido é de um craque do Barça, Puyol. Meu nome é Leandro, só que todo mundo me chama de Puyol, porque eu tenho cabelo muito grande. Puyol é craque, você? Isso também. Os pais acompanham de perto o trabalho, que ajuda a mudar o foco de uma juventude. Os que praticam esporte, porque eles são mais saudáveis, espertos, e tem que estar esperto na escola. O certo é que ninguém quer ficar fora das atividades do bandeirante. Quem sabe, daqui a um tempo, não veremos um desses jogadores brilhando no futebol do Brasil e do mundo. Não se drogas e sim de valor ao esporte.